Olá pessoal, meu nome é René Castro e essas são as notícias mais lidas da semana. Bom, a CVC faz 45 anos e aí ela lançou uma grande campanha de marketing e o grande atrativo dessa comemoração é um programa no SBT, que acontece todos os domingos às 8h15 da manhã com o ator Mário Frias e a sua família. Vai começar agora nesse final de semana e a gente já está ansioso para saber qual vai ser a pegada desse programa. É só assistir e aguardar. Bom, Donald Trump ataca novamente e agora com o Brand USA, o principal órgão de promoção turística do país, a ideia do presidente é pegar todos os fundos do Brand USA e entregar para o controle de fronteiras. O trade norte-americano, obviamente, não gostou nada da ideia e manifestações aconteceram durante essa semana. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos agora. Bom, a ideia aqui é a Buy Mix Hotel, que é uma iniciativa da ABH e a gente ainda não sabe muito bem como ela vai funcionar. A proposta é que tenha uma outilha mais justa aos hotéis. A ideia de não ter uma adesão e cobrar uma taxa fixa por cada reserva, a princípio atrai, mas pelo menos na repercussão das redes sociais, o projeto a gente não sabe para onde vai caminhar. A gente tem que esperar agora para entender qual vai ser a adesão dos hotéis. Por enquanto, só os hotéis paulistas estão nessa plataforma, mas a ABH e a Travelport esperam pegar os hotéis de todo o Brasil. Será que é uma concorrência às OTAs? Saberemos. Bom, após alguns problemas com o motor, o 737 MAX 8 fez o seu primeiro voo, fez na Ásia, já com uma entrega e a expectativa é que a Gol também receba esse mesmo modelo. Então, a gente está acompanhando, de fato, a performance dessa nova aeronave, que é um dos destaques da Boeing. Então, a gente está na expectativa também de receber o 737 MAX 8 aqui no Brasil. Acredito, pelo menos o que a gente já tem visto até o momento, é que no ano que vem a Gol já possa estar com essa aeronave à disposição dos passageiros brasileiros. Bom, a Gol quer ligar João Pessoa a Buenos Aires, com uma escala em Maceió. É o primeiro voo internacional da região e a Gol se diz muito orgulhosa de ser essa companhia a proporcionar essa rota. A gente agora fica na expectativa de saber se realmente os nordestinos conseguem fazer essa rota vingar e se fazer presente também nos nossos vizinhos argentinos. A gente está na expectativa e é uma grande notícia para o mercado do Nordeste e a gente agora espera os resultados dessa operação. Até mais!